Se você acabou de assistir a Eli da Netflix e ficou com algumas dúvidas sobre o seu verdadeiro significado, ou sobre o que acontece no final, este vídeo com certeza explicará tudo o que você precisa saber. Aqui eu irei responder as principais dúvidas. Afinal de contas, se ele não tinha nenhuma doença, para que serviam os remédios? Qual o problema com o ar? Em quem Eli realmente poderia confiar? E quem são os fantasmas e a garota de cabelo vermelho? Este vídeo contém spoilers. O filme começa nos mostrando Eli como um garoto com uma doença rara, que não pode entrar em contato com o ar, e por isso ele precisa viver em ambientes controlados, como essa bolha de plástico com filtros de ar. Ele e seus pais estão viajando ao encontro da Dra. Horn, que possui um tratamento alternativo para a condição de Eli, e por isso precisam passar a noite em motéis de beira de estrada. O tratamento parece ter sugado todas as economias da família, o que dá a entender que os pais colocam a saúde e o bem-estar de Eli acima de tudo. Mas será? Quando eles estão saindo do motel, nós temos dois detalhes muito interessantes. O primeiro é quando o garoto cai, rasga sua roupa e começa a ter uma crise. Sua mãe tenta acalmá-lo, dizendo... Sente o cheiro de bolo de aniversário saindo do forno? Isso inspira. Sente o cheiro? Agora faz um pedido. Algo que ela irá falar muitas vezes no decorrer do filme. O interessante disso, e o que é bem difícil de notar, é que na primeira cena do longa é mostrado Eli correndo pela grama, indo em direção de sua família, que parece esperar com uma festa de aniversário. Quando de repente Eli cai e sua pele começa a queimar. O outro ponto interessante é quando eles estão saindo do motel. Se prestar atenção nesse outdoor, verá escrito nele um provérbio bíblico. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras, perecerá. Isso, além de um pequeno easter egg, que nos deixa em dúvida de quem está falando a verdade, também indica todo o enredo religioso, a qual o final do filme se baseia. E falando em verdade, logo na próxima cena, quando Eli faz um truque de cartas, sua mãe em mente, dizendo que o garoto acertou sua carta. Ainda no carro, o pai de Eli faz uma piada, que depois de ter visto o filme inteiro entendemos que ele está falando o que realmente pensa. A caminho da clínica, Eli avisa uma garota em um balanço, mas só mais adiante iremos falar dela. Doutora Horn Chegando a mansão da Doutora Horn, em vez de um hospital moderno, nós vemos uma casa muito antiga. Porém, logo quando Eli entra, percebemos que esse casarão tem sua dose de tecnologia. A casa é totalmente estéreo, tendo seu ar e água filtrada, se mostrando um local totalmente seguro para as condições de Eli. No entanto, a Doutora soa meio sinistra desde o começo, e já nos primeiros diálogos conseguimos perceber algumas mentiras. Ou melhor, ela se esquivando da verdade. Quando o garoto pergunta se ela curou todos os pacientes, a Doutora não consegue dar uma resposta objetiva. Quantos pacientes já tratou? Alguns. E você curou todos? Hum? E dá ali uma enrolada no garoto. E você curou todos eles? Eli, sei que está nervoso, mas não precisa, eu vou te deixar melhor. Eli se encoraja a retirar seu traje. E temos um momento bonito, onde ele finalmente consegue dar a mão a sua mãe. Algo que lembra muito o que ele fazia quando estava dentro da bolha. O TRATAMENTO O misterioso tratamento proposto pela Doutora Horn é composto de 3 intervenções. Mas essa clínica possui algo sinistro. E já na primeira noite na clínica, o garoto teve experiências sobrenaturais. Quando ao olhar por uma janela e dar oi a um inseto, veio a respiração no vidro. Porém a Doutora disse que era totalmente normal. Pesadelo são um efeito colateral dos imunossupressores que lhe dei. Já tive alguns pacientes que alucinaram, é perfeitamente normal. No dia seguinte a sua chegada, o garoto já é submetido a primeira etapa do tratamento, onde são injetadas algumas substâncias e é coletado material para biópsia. Nesse momento Eli vê fantasmas pela primeira vez, fazendo-o desmaiar. Logo após acordar, ele conhece a Hayley, a garota que havia visto quando chegava à clínica. Eli mostra ela um truque de mágica, utilizando cartas. Hayley não se interessa muito e retribui com um truque utilizando fogo. O garoto é claro, fica curioso sobre como ela fez aquilo. Mas ela diz que um bom mágico nunca revela seus segredos. Algo que mais a frente você entenderá o porquê, quando descobrimos quem realmente ela é. O Pai de Eli No final do filme é revelado que seu suposto pai não é seu verdadeiro pai. E revendo o filme notei que alguns diálogos indicam isso. Como na primeira noite na mansão, quando a mãe de Eli fala para o suposto pai que precisa ter fé no tratamento. Ele vai ficar melhor. Só temos que ter fé. E ele diz que sempre foi o homem fiel. Mas eu tenho. Eu sempre fui um homem fiel. Mas repare que ele está jogando isso na cara dela. E ela fica meio sem graça, sem jeito. O que revela que ela não foi fiel a ele em determinada ocasião. Mas ela não é a única a mentir sobre algo. Já que é o momento em que ela surpreende o pai tendo uma conversa privada com a doutora Horn. Que logo se conversam quando notam que estão sendo observados. Foi o pai que encontrou a doutora Horn. E como você verá adiante, muitos dos detalhes do tratamento são omitidos da mãe e do garoto. Quem é o pai de Eli? Esse é um detalhe que é revelado apenas no final do filme, mas é importante falarmos sobre ele para poder entender melhor o que se passa no decorrer da história. A mãe de Eli teve dificuldades para ter filhos, então resolveu recorrer a religião, pedindo ajuda a Deus. Eu rezei todos os dias. Sem respostas e desesperada, ela passou a pedir ajuda ao diabo, que logo atendeu suas preces. O diabo prometeu a ela que Eli não seria como ele. Mas você sabe muito bem quem é o pai da mentira, e essa informação é importante para entender quem são os fantasmas, e o que na realidade esse tratamento é. Quem são e quais as intenções dos fantasmas? Na mansão existem alguns fantasmas que a primeira vista parecem querer o mal de Eli. Eles aparecem desde que o garoto chegou a mansão, mas suas aparições vão ficando cada vez mais agressivas no decorrer do tratamento. Após a segunda intervenção, eles aparecem novamente, fazendo Eli se esconder dentro de um armário. E quando finalmente tudo fica mais calmo, o garoto resolve sair do armário. Nossa, isso soou meio estranho. Ok, vamos continuar. E vê seu nome escrito várias vezes, o que também forma a palavra liar, que significa mentira. É claro que o pai e a doutora fazem a mãe acreditar que foi o próprio garoto que fez tudo aquilo ali. O que você fez? Nessa mesma noite, Eli conversa novamente com Hailey, que conta ele sobre Perry, o paciente anterior a Eli, e que o garoto também via fantasmas. Porque o Perry, que ficou aí antes de você, ele disse a mesma coisa. A garota dá a entender que Perry não sobreviveu ao último procedimento. Ele ia fazer o terceiro procedimento, e essa foi a última vez que eu vi ele. Um pouco depois, os fantasmas tentam levar Eli para fora da casa, que é resgatado pela doutora Horn. Eli diz que sabe sobre Perry, e a doutora logo tenta desconversar. Eu não sei do que ele tá falando. Mentira! Mais à frente, Eli percebe que na porta do armário não está escrito Lawyer, e sim 317, e começa a acreditar que os fantasmas na realidade estão tentando ajudá-lo. O garoto então finge tomar seu remédio. Eli conversa novamente com Hailey e conta sobre a sua última experiência com os fantasmas. Como Eli, Hailey também é filha do demônio, ou seja, meio irmã dele. E está ali como curiosa, tentando guiá-lo, mas ao mesmo tempo não pode ajudar o garoto. E não é permitido libertarmos uns aos outros. Por que não? O papai disse que tem que ser assim. No entanto, ela deixa escapar que o número é tipo um código para uma porta secreta. Ah, tipo um código para uma porta secreta. Eu nunca disse que tinha porta. Então a 1 e 37, que também é uma jogada com os mesmos números, Eli vai até a ala médica e utiliza a senha para entrar. Note que é a mesma senha que vemos a doutora utilizar. Eli encontra seu histórico médico de Perry e de outras crianças. E repare que há uma semelhança incrível entre ele e Perry. E até mesmo entre ele e outro garoto. Os fantasmas então são todos pacientes anteriores a Eli. E nenhum deles resistiu ao terceiro procedimento, já que é uma espécie de exorcismo com um sacrifício. Após a morte, os pacientes são trancados em um poço e amarrados com um medalhão, que aparentemente faz parte de um ritual para prender os espíritos. Algo que parece não funcionar, já que vemos durante todo o filme ele supostamente tentando ajudar Eli. A Verdade Sobre o Tratamento Quem encontra a doutora Horn é seu suposto pai, que diz para a mãe que a doutora conseguiu curar 100% das crianças. O que descobrimos ser mentira durante uma discussão entre os pais do garoto. Ela curou todos os pacientes dela, foi o que você disse para mim. Por que você mentiu para mim sobre isso? Há uma cena bem no começo do filme, que indica que o pai sabia dos riscos do tratamento, ou talvez até mesmo que Eli não conseguiria sobreviver a ele. Quando a mãe de Eli mostra uma roupa que comprou para quando o garoto saísse da clínica, repare na cara que o pai fez. Após a mãe descobrir que o tratamento implica em riscos para Eli, ela decide deixar a casa com o garoto. Mas de alguma forma a doutora convence ela a prosseguir com o último passo do tratamento. Neste mesmo momento, Eli está correndo pela casa à procura de alguém para contar a verdade sobre as crianças. E a primeira pessoa que ele encontra é seu suposto pai, que se finge de amigo e aplica algo no garoto. Eli então é levado para a sala de procedimentos médicos. Entretanto no meio do caminho eles se distraem com um carro pegando fogo, Eli foge novamente, indo se esconder num escritório, onde encontra uma foto da doutora Horn vestida de freira. O que indica que não há nenhuma base científica para o tratamento feito ali, e sim religiosa. Ao lado da doutora estão as ajudantes dela. Mas há mais um detalhe estranho nessa foto. Note que ao invés de uma cruz, elas possuem três cruzes, que parecem estar todas de cabeça para baixo. A cruz de cabeça para baixo é associada ao anticristianismo, principalmente em Hollywood, apesar de sua origem não ter nada de diabólico. Esse símbolo surgiu diante de uma decisão de São Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser crucificado igual a Jesus Cristo. Outro detalhe que não sei se você notou, mas foi um mosquito que indicou a doutora na foto. E durante outros momentos nós vemos mosquitos. É dado muito destaque para ele. Pesquisando sobre, descobri que o Beuzebú é descrito como príncipe dos demônios, senhor das moscas e das pestilências. Será que há alguma referência aqui? Ok, vamos voltar ao assunto principal. Nesse escritório, Eli descobre uma espécie de passagem secreta, que leva até um calabouço, onde estão enterradas as crianças. Eli então é trancado neste local, e é aqui que descobrimos que o garoto não possui doença alguma, já que após desmaiar, ele acorda sem nenhum sintoma. A mãe de Eli pede para a doutora para poder ver o garoto antes do último procedimento. Eli engana sua mãe e tenta fugir da casa, quebrando o vidro. Quando vemos Riley, que parece satisfeita em saber que ele descobriu a verdade. Eli é pego novamente e levado finalmente para realizar o último procedimento. Mas nisso, a mãe dele descobre a verdade sobre o que acontece com os pacientes. E tenta salvar o garoto. E é aqui que obtemos as respostas para a maioria das perguntas. Descobrimos, por exemplo, que a doutora realmente tentou salvar Eli. A terapia genética teria funcionado se ele não fosse tão forte. Ele está além disso. Entretanto, ainda há salvação para ele. Ou melhor, para sua alma. Eu vou salvar a alma dele. A doutora revela também que os pais de lá estão trabalhando com ela há bastante tempo. Seus pais têm trabalhado comigo há mais tempo do que imagina. Isso quer dizer que todos aqueles remédios e procedimentos eram receitados pela própria doutora. E bem na verdade, os remédios eram apenas água benta. E as injeções, uma raiz para suprimir os poderes do garoto. Isso quer dizer que não haveria necessidade do garoto viver numa bolha. E a base de remédios? Porque ele não possuía nenhuma doença. Isso era feito apenas para suprimir os poderes dele. E mantê-lo sempre por perto. Não vendo resultados nos procedimentos, a doutora resolveu fazer a intervenção no garoto. De acordo com a própria doutora, ela teve então a intenção de curá-lo, mas ele era muito forte. Agora não fica claro se o pai realmente queria curá-lo ou apenas se livrar do garoto. Já que era uma lembrança constante da traição de sua esposa. Não estou dizendo que ela consumou a traição de forma física com o diabo. Ou se ela foi uma espécie de Virgem Marias Aversas. Apenas que o garoto não simbolizava algo bom para seu casamento. E isso fica claro nessa cena. Onde podemos ver o casal, um de costas para o outro, em cada canto da cama. No centro mostra Eli, intercalando com a imagem de fogo. Isso diz muito sobre o que está acontecendo aqui. No meu ver ainda há uma ponta solta, que você pode ajudar a solucionar nos comentários. Beleza, o fato dele tomar comprimidos de água benta, pode ser explicado por ele também receber injeções de raízes, que suprimem seus poderes. Já que vimos que a água benta queima a pele do garoto. Mas então por que quando ele tinha contato com o ar, sua pele queimava? Ok, pode ser algum sintoma do tratamento, até a pele dele se acostumar. Mas isso não fica bem claro. E por isso fica um pouco sem sentido. No final Eli destrói a casa, e todos que estão dentro dela. Menos sua mãe, que agora irá dirigir o carro guiado por Hailey. Levando Eli para conhecer seu verdadeiro pai, o demônio. Mas então, eu quero saber o que você achou desse filme. Compartilhe sua opinião comigo aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.